Pronto, já estamos de volta. E o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 1,1% em 2018, segundo cálculos divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. É a mesma taxa de expansão apresentada em 2017. A alta foi puxada principalmente pelos serviços que expandiram 1,3% no ano. A indústria e a agropecuária também tiveram avanços, ainda que mais moderados, de 0,4% e 0,6%, respectivamente. Entre os serviços, aqueles que mais se destacaram em 2018 foram os imobiliários, comércio e transportes, e os serviços de informação foram os únicos que apresentaram queda. Já entre os segmentos da indústria, foram registradas altas na eletricidade, transformação e extrativa mineral, a construção também teve queda. O consumo das famílias avançou 1,8% e o consumo de governo 0,2%. As exportações tiveram alta de 4%, inferior ao crescimento de 8,1% das importações. É, e o desempenho oficial do PIB é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que só deve divulgar o resultado de 2018 no próximo dia 28.